Pierre, meu querido, como eu estava falando, é um prazer ter você aqui, porque eu sou um admirador da nossa cultura, eu sou um admirador de você como artista, e eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente em casa, muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas às vezes não conhecem o compositor, conhecem o artista, mas não sabem o potencial, a história que esse cara escreveu ao longo desses anos todos para a música baiana. Tem muita gente boa, certo, que gravou esse cara, e vocês vão descobrir a partir de agora, olha só. Pierre Ronasses é ariano e soltero-apolitano. A rima não vem à toa e soa como música. O artista começou no Holodum, passou pelo Bom Balanço, Afrodisíaco, Vichimainha e Carreira Solo. Em 2007, Pierre se tornou cantor gospel. Aleluia! Em 2015, voltou à música percussiva e assumiu novamente o comando da banda Afrodisíaco. O cantor é um compositor de mão cheia. Diversos sucessos da música baiana são de autoria de Pierre Ronasses. Aposto que você conhece todos. Quer ver só? Ele tem hits gravados por Daniela Mercury. Música de rua e levada brasileira. Cheiro de Amor, Lero Lero. Vai sacudir. Vai sacudir. Vai avalar. Quando o meu amor passar. Netinho, Estrela Primeira. Amor. Olha a vozinha, ó. Eu fico. Nesse balanço você vai. Amor, eu fico. E foi no Holodum que Pierre eternizou sucessos. Como Requebra, Rosa, Tembirimbau e Canto do Pescador. No comando da banda Afrodisíaco, o grupo emplacou um hit atrás do outro. Café com Pão, então, foi escolhida a música do Carnaval de 2006. Pierre Ronasses é um dos grandes cantores e compositores da Bahia e do Brasil. As músicas do artista são tocadas, inclusive, em outros países. Em Cindeia, Pierre. Chalalalala, 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 com você não quero só ficar. Chalalalala, chalalalala, quero você pra namorar. Ô, ô, ave Maria. Já aviso a produção aqui da TV Cidade Aratu que o cara já pediu esse vídeo de presente, viu? Por favor. Pode mandar aqui pra Pierre. Isso é gostoso, acompanhar essa história, essa trajetória, porque a capacidade criativa desse cara é impressionante. Você sabe o que mais, o que deixa mais a gente feliz? Sobretudo é o reconhecimento. Seu, da TV. Quando a gente vê uma coisa como essa, a gente sente mais vontade de continuar cantando. Se emociona, eu me emociono. Me sinto valorizado e impulsionado a continuar fazendo o que faço. Que faço de amor, com coração. É bom saber que todas essas canções estão nesse legado. Eu vou morrer. Na memória afetiva de todos nós. E as minhas canções irão estar no coração das pessoas, ou seja, estarei vivo eternamente no coração das pessoas através do meu trabalho. Obrigado pelo carinho. E já que a gente prestou essa almeenada, Maria, você meu irmão, acabei de descobrir que faz aniversário dia 31 de março. Eu e o Pablo Reis, né, fazemos no dia 30 de março. Ele no dia 31. Aria no ganhado. Aria no torto.